A mulher retira sua blusa e rapidamente baixa as calças. Em seguida, coloca suas botas pesadas, se levanta, se aquece e finalmente adentra as águas recém-derretidas do gelo. No entanto, ao entrar na água, ela se arrepende. A água gelada do lago a faz tremer e logo suas mãos e pés ficam congelados. Sem escolha, ela nada de volta para a margem, afastando a água fria de seu corpo e pulando para tentar se aquecer. Mesmo com a água congelante, a mulher não desiste da ideia de entrar na água e logo ela tem outra ideia. Ela recolhe algumas raízes fortes e as coloca cuidadosamente lado a lado. Em seguida, ela arranca a bandagem da perna do namorado e a enrola nas raízes para criar uma jangada perfeita. Com grande expectativa, ela luta para levantar a jangada, mas assim que parece perfeita, ela se desfaz quando ela empurra. Quando ela volta a si, percebe que a única maneira de pedir ajuda é tirar o comunicador do fundo do lago. Então, ela toma uma decisão audaciosa, abotoa a camisa e se enrola nela, encontrando um pedaço de madeira morta para usar como boia. E determinadamente, entra na água congelante. Apesar de tremer ao entrar na água, desta vez ela não recua, mas range os dentes e bate as pernas para nadar em direção ao centro do lago. Ao determinar a localização aproximada, ela respira fundo e mergulha de cabeça na água gelada do lago. Quando atinge uma...